Negros teus cabelos Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vives o amor Roubas carinhos Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios Que era o meu E o vinho que bebo Há pra mim na frita Me embriago Mas te quero toda a vida Ai, ai Aonde, aonde estás Chega na minha Que deixas-me A canção desesperada E te chamo E te procuro por toda a parte Mas aonde estás metida Ninguém sabe Negros teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era pra mim Pra quem olhava Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios Que era o meu E o vinho que bebo Há pra mim na frita Me embriago Mas te quero toda a vida Ai, ai Aonde, aonde estás Chega na minha Que deixas-me A canção desesperada E te chamo E te procuro por toda a parte Mas aonde estás Metida Ninguém sabe Negros teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era pra mim Pra quem olhava Cara de cigana Doce apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Viva o teu amor 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 Doce apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vives o amor